E aí pessoal, tudo tranquilo? JKBH, mais um vídeo pra vocês. Eu tô aqui no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, mostrar pra vocês o trânsito aqui, ó. Anel Rodoviário de Belo Horizonte, sentido Governador Valadares, Ipatinga, João Molevade. Mostrar pra vocês como é que tá aqui, ó. Vamos ver aqui como é que tá o trânsito. Seja muito bem-vindo ao meu canal, se inscreve aí, ative o sininho de notificações. E desde já tamo junto. Valeu aí pela força. Esse trânsito agarrado aqui, ó, é sentido Governador Valadares, Ipatinga, João Molevade, Vitória, Espírito Santo. Tá bem agarrado aí agora, ó. Parado de pico, né? Já são 18h48. Vamos chegar aqui na frente, aqui num viaduto aqui. Aqui na frente tem um viaduto aqui também que garra bastante aqui também, ó. Normalmente, todo dia esse horário garra mesmo. Esse pedaço aqui garra mesmo. É mais é por causa do viaduto aqui, ó. Vou explicar pra vocês o porquê que garra. Mostrar pra vocês aqui. Seja muito bem-vindo aí, o canal JKBH. Se é novo por aqui, deixa o seu like aí. Se inscreve no canal pra dar aquela força pra gente aí. Tamo junto. Desde já, muito obrigado. Aqui é o seguinte, ó. Olha o porquê que garra aqui, ó. É porque cai pra duas faixas, ó. Vou chegar mais aqui pra mostrar pra vocês, ó. É porque cai pra duas faixas, ó. Tá vendo? Aí esse pessoal do retorno aqui, ó. Eles estão vindo lá de Sete Lagoas, Ribeirão das Neves, né? Sentido Contagem. Eles estão vindo de lá, ó. Aí ele sai do viaduto aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ele sai do viaduto aqui, ó. E retorna aqui, ó. E passa aqui, ó. Aí aqui, eles precisam de dar preferência, ó. E tem muita gente que não dá preferência. Então é por isso que garra, ó. É duas pistas, tá vendo? Aí chega aqui, cai pra duas pistas. E aqui, a pessoa é obrigada a dar preferência. Pra quem tá retornando aí, tá vendo, ó. É por isso que o trânsito garra, ó. Tá vendo? Por isso que o trânsito garra. Ali, aí aqui na frente, eu vou mostrar pra vocês, ó. Aqui. Aqui já dá tudo certo, ó. Aqui o trânsito flui bem, ó. Depois que você passou o viaduto, que você passou aqui esse retorno, flui bem, ó. Tá vendo? Flui bem. O problema é que atrás, ó. Lá na frente também, ó. Lá na frente também garra. É lá perto do aeroporto Carlos Prat. Por que que lá garra? Por causa do viaduto também. Lá tem um viaduto. Você chega lá com três faixas. Aí chega lá, cai pra duas. Aí por isso que garra. Entendeu? Por isso que garra. Garra demais. Aí aqui é o seguinte, ó. Aí aqui, ó. É anel rodoviário no sentido Valadares, ó. Sentido governador Valadares. Aqui é o seguinte, ó. Aqui é sentido contágio. A galera que tá indo pra contágio. Ribeirão das Neves. A galera aí que tá indo pra Sete Lagoas. Brasília. Tudo aqui, ó. Tudo é à direita aí, ó. Essa carreta aí, ó. Vai pegar a BR-040 pra ir. Sentido Sete Lagoas. E esse povo aqui, ó. Tá vindo de lá, ó. Tá vindo de lá, tá vendo? Esse pessoal aqui, ó. Aí é que eu falei com vocês, ó. Eles tá vindo de lá. E quer retornar aqui, ó. Tá vendo, ó. Eles querem retornar aqui, ó. Aí eles querem fazer o retorno aqui. Pegar o anel rodoviário pra ir em sentido Valadares, ó. Tá vendo? Pra ir em sentido governador Valadares, ó. Tá vendo? Aí dá uma agarrada mesmo, ó. Tá vendo? Aí dá uma agarradinha mesmo. Aí. Vou mostrar aqui pra trás, ó. Aí tá vendo aqui, ó. Aí tá bem agarrada. Lá do fundão lá, ó. Bem lá da frente lá tá agarrada. Ó o trânsito. Tá vendo? Horário de pico, né, também. Muita gente aí indo viajar também, né. Passando aí pela cidade, Belo Horizonte. Querendo ir pra Valadares, pro Espírito Santo aí. Entendeu? Muitos aí também querendo ir pro sentido Brasília. Né? Então aí aquilo que eu falei que você garra, porque chega aqui, cai pra duas pistas. Aí aqui tem que dar preferência. Por isso que garra. Entendeu? Anel rodoviário. Esse lado aqui, ó. Esse lado aqui, a direita, ó. É sentido Rio de Janeiro. São Paulo, Rio de Janeiro. Entendeu? Tudo é aqui, ó. Lá direito aqui. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Se inscreve aí no canal J.K.B.H. Deixa o seu like aí. E tamo junto. Valeu pela força aí. Fui.